Música Ué, movimento estranho essa hora. Um monte de gente na frente do restaurante. Será que vai acontecer alguma coisa? Ultimamente as coisas não tão fáceis, galera. Nada fáceis. Júlio, você tá na escuta, mano. Pelo amor de Deus, responde, véi. Por favor, mano. Tá todo mundo atrás de você, cara. De verdade. Só queria que ele respondesse. Cada um aqui do Beco tem um radinho, galera. E o Júlio sempre tava com o dele. Minha boca ainda tá doendo. Bastante. Bastante, inclusive. Meu radinho tá o dia inteiro ligado. Esperando uma resposta. Até ficando sem bateria já. Leet chain backer. Eu sei que eu tenho que carregar. Já sei disso já. Mas o Beco também não tá fácil. Nada fácil. Leet chain backer. O Júlio, ele deu notícias. Ele tá com fome. Ele precisa de ajuda, mano. Que merda de novo esse número, cara? Onde que o Júlio deu notícias se ele não atende? Onde que o Júlio falou alguma coisa se ele não fala nada? Alô, quem tá falando? Como você sabe que o Júlio deu notícias? Como você sabe que o Júlio deu notícias? Se eu não sei de nada até agora. Isso aqui tá mais difícil do que parece. Cadê você, Júlio? Júlio! Eu vou tentar falar com o cara. Eu vou ver se eu consigo ouvir pelo menos a voz dele. Por que que eu tô aqui? Me tira daqui. Eu nunca fiz mal pra ninguém, mano. Eu nunca... Nunca desejei o mal de ninguém. Minha família deve estar me procurando. Meus amigos com certeza estão atrás de mim. Eu nunca fiz mal pra ninguém. Por favor. Me tira daqui. Socorro! Alguém me tira daqui. Cala a boca! Posso te gritar mais uma vez? Eu vou encarar a tua boca. Tu acha que eu tô aqui porque eu quero? Isso daqui é a hora de ligar de cima. Demorreu? Cala a tua boca aí. Eu vou encarar. Não olha pra mim, abaixo de cabeça. Mas não tem por que eu tá aqui. Cala a boca! Se eu tiver que voltar aqui mais uma vez, o bagulho vai ficar louco, rapaz. Não tem por que eu tá aqui. Eu nunca fiz mal pra ninguém. Minha família deve estar preocupada. Tá aí? Me tira daqui. Por favor. O que eu fiz pra estar aqui? Eu nunca fiz nada. Cala a boca! Eu já falei, cara! Deu? Eu tô com fome. Meus amigos, com certeza. Tá atrás de mim, já. Isso não vai durar muito tempo. Parece que eu tô falando com alguém. Ele não tá sozinho aqui. Ele não tá sozinho aqui. Me tira daqui! Se eu ganhar mais uma vez, pode acontecer algo pior, bem pior. Vou tentar trocar a minha perna na boa. Eu não fiz nada pra ninguém pra estar aqui. Cala a boca! Se as ordens são lá de cima... Não interessa! Cala a boca! Me deu, caralho! Quem que tá por trás disso tudo? Ele não vai falar nada. Ele não vai falar nada. Eu tô com fome. Eu tô com frio. Pelo menos me arruma a minha camiseta. Eu tô com frio. Eu tô com frio. Eu tô com frio. Eu tô com frio. Eu tô com frio Pelo menos me arruma minha camiseta Eu tô com fome Me tira daqui, mano Eu nunca fiz nada pra ninguém pra estar aqui Eu não mereço estar aqui, mano Eu nunca fiz nada pra ninguém Como que eu vou pegar a camiseta aqui? Essa camiseta vai ajudar me a esconder o celular Vou dar um jeito Vou conseguir esconder o celular Me tira daqui Eu nunca fiz nada pra ninguém Nunca fiz nada pra merecer isso aqui Eu tô com fome Eu tô quase manhando aqui Me tira daqui Socorro Vou falar a última vez Tudo está de novo Abaixa a cabeça, caralho Vou precisar sair daqui Eu tenho que dar um jeito de sair daqui Por favor Eu não fiz nada pra merecer estar aqui Independente Independente de quem seja As ordens Eu nunca fiz nada pra ele Pra ninguém Tenho certeza Me tira daqui Eu tô com fome Eu tô com fome Tchau, tchau. Tchau, tchau.